Por onde eu for No mais alto lugar Se eu mergulhar No mais profundo mar Seu amor Jamais me deixará Te sinto aqui Hoje e no porfim Não terá fim Sempre estarás aqui Seu amor Jamais me deixará O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde fugirei Onde me esconderei O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde fugirei Pra onde fugirei Onde me esconderei Nada poderá Me separar Nem a morte Nem a vida Nem a vida O seu amor me persegue O seu amor me persegue Pra onde fugirei O seu amor me persegue O seu amor me persegue